Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. Como sempre faço, venho hoje atualizar vocês, ainda não tinha falado sobre isso essa semana, venho atualizar sobre a questão da geopolítica, questão de Taiwan. Tivemos hoje exercícios militares da China, próximo ao território de Taiwan, simulando ataque a tropas chinesas, tropas japonesas e tropas de Taiwan. Eles preparam um assalto à ilha e isso tem ficado claro. Depois das comemorações, durante as comemorações dos 100 anos do Partido Comunista Chinês, eles anunciaram que tinham um plano de retomada da ilha, um plano de invasão e retomada da ilha. Isso soou ao mundo como algo grave, uma vez que aquela história de um sistema, um país, dois sistemas, está sendo quebrado. Hong Kong já foi quebrado o pacto que tinha. Hoje Hong Kong está nas mãos do continente da China e depende muito do continente. Não pode, acabou a democracia, eles não elegem mais quem eles querem. A mesma coisa eles querem fazer em Taiwan. Então isso tem causado um aumento de tensões na região. Por outro lado, os Estados Unidos têm posicionado muitas tropas na região. Têm encaminhado muitas esquadras, esquadras completas para a região do Pacífico. Estão movendo do Atlântico e enviando as suas forças navais para o Pacífico. Por quê? Eles sabem que hoje a China tem um poderio capaz de derrotar as tropas estacionadas na região. Então eles têm que aumentar essas tropas, tá? O exercício que foi feito em conjunto entre Taiwan e os Estados Unidos foi uma demonstração de força. Uma vez que os Estados Unidos disponibilizaram aí 25 aviões F-22, tá? 25 aviões F-22 significa que é uma força maior do que a China tem em todo o seu exército de caças furtivos, tá? Então a China tem cerca de 22 a 24 caças furtivos. Os Estados Unidos enviaram apenas 25% de sua força que está disponível para a batalha, tomando assim 25 aviões. Dado muito importante, tá? Nunca se vê exercícios tão grandes como estão sendo realizados. O normal, segundo o comandante da Força do Pacífico, o normal é usar entre 6 a 12 aviões desse tipo, no máximo. Dessa vez foi mais do que o dobro do normal. Então chama muita atenção. Eu vou pôr aqui a notícia na tela, tá? Para que vocês vejam o que está acontecendo. E importantíssimo, tem uma declaração de um senador americano que está causando um choque na China. E a China dizendo que se for verdadeiro, a guerra está declarada. Então prestem muita atenção no que eu vou mostrar a vocês agora. Vejam só, eu creio, sinceramente, creio que o senador tem errado. Porque se realmente for isso, a guerra vai estar declarada sim, tá? Vamos por aqui na tela. Senador revela 30 mil soldados americanos estacionados na ilha de Taiwan, igual a declarar guerra à China, se for verdade. Tá aqui, ó. Senador John Corning, do Texas, declarou que os Estados Unidos têm 28 mil homens na Coreia do Sul, 35 mil homens na Alemanha, 50 mil no Japão e 30 mil em Taiwan. E isso causou choque, um choque grande em Pequim. Porque se os Estados Unidos conseguirem, realmente, por verdade, e os Estados Unidos conseguirem esconder 30 mil homens e os equipamentos necessários para esses 30 mil homens, e a China não percebeu nada, gente, a China não tem poder nenhum de observação. Os equipamentos deles, eles podem pegar e jogar fora, jogar tudo no lixo. Porque 30 mil homens não são 30 homens. Eu até levaria em consideração a informação, olha, tem mil homens, 2 mil homens, vá lá. 30 mil homens, eu acho meio que, é, praticamente impossível de você esconder. Se os Estados Unidos conseguiu fazer isso, realmente estão de parabéns. Já os equipamentos da China podem ser jogados fora, tá? Um senador dos Estados Unidos, também membro do Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos, revelou em sua mídia social que os Estados Unidos têm 30 mil soldados estacionados na ilha chinesa de Taiwan. Se o tweet estiver correto, é uma invasão militar e ocupação de Taiwan na China, e equivale à declaração de guerra dos Estados Unidos contra a China. Vejam só, detalhe, eles estão dizendo que Taiwan é China, porque é esse cara aqui, o porta-voz do Partido Comunista Chinês. É o Global Times, tá? Por isso que eles se referem a Taiwan como parte da China, sendo que Taiwan é um local independente. A China poderia ativar imediatamente sua lei anti-secessão para destruir e expulsar as tropas americanas em Taiwan. Reunificar militarmente o país, observam alguns especialistas, especialistas chineses, obviamente. Alguns outros acreditam que a notícia vazada pelo senador não pode ser verdade, porque 30 mil homens não é uma quantia pequena que o exército dos Estados Unidos poderia esconder e não ser notado na ilha. E os Estados Unidos não tem nada a ganhar estacionando o exército dos Estados Unidos na ilha. Realmente, eu acho que a informação está errada, tá? Se o Face é digno de aplausos, porque não perceberem 30 mil homens, é difícil. Muito difícil mesmo, tá? Então, essa é a notícia. Eles falando do tweet aqui, o Departamento de Defesa da Ilha, vou até destacar aqui, ó. O Departamento de Defesa da Ilha de Taiwan negou discretamente na terça-feira, dizendo que está errado e não comentaria a respeito. Sabe, tem um fundo de razão, não creio que seja certo mesmo. Mas olha o que está provocando. Se houver tropas americanas presentes na ilha de Taiwan, a China vai esmagá-las à força, diz o editorial do Global Times, tá? Que é o porta-voz do Partido Comunista Chinês. Em um tweet na terça-feira, o senador americano John Corning, surpreendentemente, disse que os Estados Unidos têm até 30 mil homens estacionados na ilha de Taiwan, mais do que os 28 mil soldados americanos na Coreia do Sul. Se isso for verdade, o governo chinês e o povo chinês jamais aceitarão. Acredita-se que a China colocará imediatamente em uso a lei anti-secessão, destruirá e expulsará as tropas americanas em Taiwan por meios militares e, ao mesmo tempo, realizará a reunificação pela força. O posicionamento de tropas americanas na ilha de Taiwan viola gravemente os acordos assinados quando a China e os Estados Unidos estabeleceram suas relações diplomáticas, bem como todos os documentos políticos entre os dois países. Isso também vai contra a lei internacional e até mesmo a lei interna dos Estados Unidos. é equivalente a uma invasão militar e ocupação da província chinesa de Taiwan. É um ato de declarar guerra à República Popular da China, tá? Vamos ver, vamos continuar vendo aqui, porque as notícias de hoje, a atenção está lá em cima, tá? Prestem atenção aqui, ó. China faz exercícios de ataque perto de Taiwan depois de provocações. A China realizou exercícios de ataque perto de Taiwan na terça-feira, quando navios de guerras e caças fizeram manobras no litoral sudoeste e sudeste da ilha, o que as forças armadas do país disseram ser uma reação à interferência externa e a provocações. Taiwan, que Pequim reivindica como território chinês, queixa-se de exercícios frequentes do Exército de Libertação Popular. Em sua vizinhança, nos últimos dois anos, parte de uma campanha de pressão para forçar a ilha a aceitar a soberania chinesa. Em um comunicado breve, o Comando do Teatro Leste do ELP, Exército de Libertação Popular, disse que os navios de guerras e aeronaves anti-submarino e caças foram enviados para a proximidade de Taiwan para realizarem nossos exercícios conjuntos de ataque e outros usando tropas reais. Sem dar detalhes, uma autoridade de alto escalão, a par do planejamento de segurança de Taiwan, disse a Reuters que a Força Aérea Chinesa conduziu um exercício de captura de supremacia aérea usando os caças avançados J-16. Além de buscarem a supremacia aérea sobre Taiwan, eles também realizam reconhecimento eletrônico frequente e operações de interferência eletrônica. O que eles querem com isso? Eles querem identificar os caças americanos, os caças tentando pegar o sinal eletrônico dos caças americanos, inclusive os F-35, os caças japoneses, para quê? Para começarem a fazer interferência eletrônica no caso deles tentarem invadir a ilha de Taiwan e os Estados Unidos enviarem reforço. Então eles conseguiriam, sem precisar abater os caças, interferir no sinal e os caças nem levantariam o voo. Então isso é um tipo de exercício que eles estão fazendo. É importante salientar. Está aumentando a tensão. É um jogo de equilíbrio ali. Taiwan virou o centro da geopolítica. Por quê? Os Estados Unidos estão movendo tropas para a região. Sabem que um ataque da China pode acontecer. E o fator surpresa será determinante, se caso ocorrer. Então os Estados Unidos têm se preparado para isso, juntamente com o Japão, para a defesa da ilha. É importante salientar novamente. A força naval chinesa tem crescido e crescido absurdamente. Porque eles não querem ficar à mercê dos bloqueios que os Estados Unidos podem fazer. Então eles querem ter o poder de combate e o poder para vencer as tropas americanas na região. E têm investido pesado para isso. Têm investido muito pesadamente para isso. E eles estão com uma força naval gigante. Não sei se já são capazes de bater os Estados Unidos. Mas que estão investindo para isso, eles estão. E por isso nós estamos vendo essas tensões aumentando. Pode ser que por ter se tornado ali o centro da geopolítica, pode ser que consiga um equilíbrio e aconteça como, por exemplo, era no caso de Berlim, quando tinha a Guerra Fria entre a União Soviética e Estados Unidos. Nenhum dos dois atacavam diretamente um ao outro. Pode ser que aconteça isso. Taiwan provavelmente não vai ser invadida, pelo menos no próximo ano, tão brevemente assim. Por quê? Eles sabem que se invadirem, mesmo que eles consigam repelir as tropas americanas, os reforços americanos, os Estados Unidos vai financiar a guerra de guerrilha em Taiwan. Seria uma versão do Vietnã invertido. Onde teria a guerra de guerrilha contra a China, financiada e apoiada pelos Estados Unidos com material bélico, com dinheiro, o que fosse necessário. Então a China sente esse medo. Por outro lado, os Estados Unidos também não querem ultrapassar a linha, porque uma derrota ali na região abalaria o prestígio dos Estados Unidos ante seus aliados, que começariam a pensar duas vezes, principalmente após o vexame que foi dado no Afeganistão recentemente. Então é uma guerra muito, muito, muito assimétrica, muito justinha, não pode ter erro de um lado e do outro. É importante a gente lembrar sempre, um pequeno erro pode causar um conflito de proporções mundiais. Os Estados Unidos, se virem suas forças sendo destruídas ali pela China, obviamente vão atacar com força nuclear. Por sua vez, a China provavelmente vai responder. E aí está feito toda uma caquinha no mundo. Então a gente tem que torcer aí para que não aconteça, que fique só nas tensões mesmo e nos exercícios militares, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.